14 anos, quem tem informações sobre o aniversário do Tubarão da Praia é o repórter Antônio Cardoso. Alô Antônio. Bom dia mais uma vez, Faberic, a todos que nos acompanham. Já estou aqui no Cote Guibes Sport Club para conversar com o presidente e com os sócios também que estão por aqui. É um dia realmente para se comemorar, celebrar 114 anos de um clube tão emblemático e tradicional da nossa capital, o Sejipana. Como eu falei, quem vai conversar com a gente é o presidente Wellington Mangueira. Eu tenho uma pergunta para ele aqui, viu, Fabio? São 114 anos, presidente, do clube Cote Guibes. Há quantos anos o senhor já convive por aqui? Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Eu estou aqui com grandes defensores do Cote Guibes. Posso lhes dizer que eu estou aqui há 78 anos, porque eu tenho 78 anos e com três dias de nascido, meu irmão mais velho, o Hilton, que já não existe mais, já morreu, ele me trouxe enrolado aqui porque meu pai tinha sido campeão de remo e estava se comemorando esse título sobre o clube esportivo Sergipe e o Aracaju, que também era outro clube de remo. Ele me trouxe e minha mãe vê. Isso foi motivo de muita complicação. E o então presidente do Cote Guibes, Francisco Martins, Dona Cássia Campos Martins, os avós de Roberto Constante Vieira Filho, evitaram que meu pai desse um tapa no meu irmão por ter me trazido com três dias de nascido para cá. Mas o Francisco Martins, que era o presidente do Cote Guibes, evitou e me batizou com as águas dos barcos do Cote Guibes. E só três anos e meio depois é que eu fui batizado na igreja católica. É uma grande história, realmente, o presidente Wellington Mangueira tem uma história entrelaçada com o Cote Guibes. Hoje, 114 anos, é um dia de celebrar, né, presidente? É, e de muita emoção, porque também na hora mais difícil da minha vida foi o Cote Guibes que me salvou. Porque, como todos os egipanos sabem, eu fui barbaramente torturado durante a ditadura militar e o Cote Guibes me acolheu numa hora difícil, porque eu estava deslocado de tantas torturas e Cássio José Barreto, presidente do Cote Guibes, nos trouxe para cá com um cuidado imenso e o Cote Guibes foi a minha nova portela. Quer dizer, pelo coração aberto, nasceu novamente aquela paixão imensurável. E depois tive a satisfação de conhecer pessoas como o presidente aqui do Conselho Deliberativo do Clube, o doutor Welto Matos do Óbio Chará, que é procurador do Estado. Temos aqui toda essa plena de jovens torcedores do Cote Guibes e que eu destaco todos, porque se for falar aqui o nome de todos agora, eu posso me esquecer de um nome e ficar muito triste, porque é o 78 anos de idade, cansado, não dormi, preocupado com essa festa que está sendo promovida, graças a Cláudio, que teve a coragem, o doutor Cláudio Vasconcelos Lima, teve a coragem de empreender tudo isso junto com o meu amigo Givaldo, meu amigo Givaldo, amigo Givaldo de tantos e tantos anos. Então estou aqui com o meu sobrinho, o Edmo, que é o filho do meu irmão, que também me batizou, com o meu filho Igor Ribeiro Mangueira Marques. Todos aqui estão envolvidos com essa lógica dos 114 anos do Cote Guibes. O Cote Guibes tinha uma festa muito grande e eu prometo para todos os sergipanos que até dezembro nós organizaremos uma festa de grande monta, porque o Cote Guibes tem história. Perfeito, é isso também, né? O público sergipano, aracajuano, tem que celebrar também, né? Tem que fazer parte do Cote Guibes. Mesmo porque é o único clube do Brasil que se deu ao luxo de ter um vereador como o Bittencourt e um prefeito como o Edvaldo Nogueira, que decretou, por proposta do próprio Cote Guibes, através do vereador Bittencourt, o Cote Guibes é patrimônio histórico, cultural e esportivo do povo de Aracaju. Quer dizer, um clube que não vai nunca deixar de existir. Perfeito, presidente. Hoje, né? Hoje, 114 anos, realmente, os sócios já estão aqui reunidos. Hoje vai ter essa celebração, né? Agora pela manhã? É, nós vamos ter um café da manhã simples, porque não houve tempo suficiente para fazer um bom trabalho de divulgação e de conclamação, mas eu tenho que agradecer de público ao doutor Cláudio Vasconcelo e a todos que lhe acompanharam nesse projeto. E estamos aqui dispostos a dar continuidade à vida do Cote Guibes. Temos aqui um belo parque aquático, temos uma estrutura bonita, temos tido o apoio de várias autoridades, mas, infelizmente, o Cote Guibes, por não ter futebol profissional no momento, ele foi perdendo os seus adeptos, né? Foi perdendo os filhos de um Valterno Menezes, já não torce pelo Cote Guibes. Os filhos de Josué de Cavalho Cunha, os netos, os bisnetos de Josué de Cavalho Cunha, a gente não sabe onde está Lúcio Mota, onde está Edmo Sampaio, onde estão os filhos de Roger Torres, que sempre foram defensores do Cote Guibes, como o Fernando, as filhas, Enid e o Zé Carlos Oliveira. Enfim, estão tantos os atletas que nesse momento queríamos lembrar de Carmelo, o grande goleiro do Cote Guibes, Tomás, o Cabecinha de Ouro. É um momento, Agostinho, que morreu recentemente, então nós temos aqui um momento de alegria, mas sabemos também que pela falta do futebol profissional, e não temos um empresário respeitoso que queira patrocinar a vida, porque hoje tem que ser assim, a vida esportiva, temos que ter um patrocinador, eis que nós estamos vivendo esse momento assim de melancolia. Mas como a águia, que ao completar 100 anos de vida, ela fica se batendo, perdendo pena, ficando quase assim como nós estamos aqui, minguados, mas quando ela se recupera, ela volta a ser uma nova águia com garras fortes, com penas lustrosas, e é isso que nós esperamos que o Cote Guibes consiga antes de eu morrer. Porque eu já estou perto de morrer, estou com 78 anos de idade. É com essa filosofia, esses ensinamentos do presidente Wellington Mangueira que a gente vai ficando por aqui. Fábio, é contigo. Valeu, Antônio, obrigado. Transmito um abraço aí para o Wellington Mangueira. Vi ali meu grande amigo, Carlos José Magalhães de Melo, que está ali também. E essa turma boa do Cote Guibes, sete dias depois de fundado o Cote Guibes, uma divergência, fundou o Clube Esportivo Sergipe. A gente vai falar sobre o aniversário do Sergipe semana que vem. Eu volto já, já, e rapidinho aqui.